Gente, mano, tá vendo aquele minuto de bocó ali? Mano, eles estão prestes a gravar o vídeo do Renan de torta na cara, tá ligado? Eu vou chamar um amigo meu pra me ajudar a trolar a M2 do meu amigo Renan Fiorini. Mano, ele acabou de botar a M2, tá ligado? E velho, eu vou colocar vários adesivos. Igual esse aqui que eu tenho um carro novo do Gui, ó. Rapaziada, acabei de comprar vários adesivos. Eu comprei até, mano, pra colocar na Ferrari do Renato também. Eu não sei qual que é da Ferrari e qual que é do carro do Renan, então eu vou levar os dois. Acabou de chegar, mano. Vem cá, vem cá. Me ajuda a fazer um bagulho rapidex? Mano, eu comprei vários adesivos e eu vou plotar o carro do Renan inteiro. Ah, não, não, não. Parece uma maldade, né? Faço, faço. Mas é o seu, porque quando era o seu, ele foi lá ajudar. Então eu vou ir lá. Ele viu? Tá vendo? E eu não comprei só pra ele. Mas eu comprei, mas eu comprei pra da Ferrari também, eu comprei dois. Ai, mano. Olha que o Renan tá mais legal, porque ele tá preocupado com a... Ele tá estressado. Ele tá estressado? Ele demora pra ele arrumar aqui. Isso! É a minha pipa gigante. Qual que eu deixo de pedir então? Mano, vamos levar os dois? Rapaziada, o Renan tá tentando gravar um vídeo ali e tá todo mundo ali pra ele. Só que ele não tá conseguindo, tipo, ele não tá dando certo. Tipo, bagulho de chantilly. É torta na cara, o bagulho não tá dando bom. Eu acho que ele... Ai, no carro dele tá amarelo. Hein? É isso? Mas cadê o carro dele? Eu não sei o que eu tinha visto ali. Ai, cadê o carro dele, né? Aqui! Nossa, que susto! Mano, eu juro, eu falei... Nossa! Olha isso, rapaziada. É, pede com adesivo? É! Não, vai ficar muito massa, rapaziada. Esse aqui é o da Ferrari. Eu não sei qual que é qual, né? A gente vai ter que abrir os dois. Porque acabou de chegar os adesivos, rapaziada, ó. Mas você não sabe qual que é qual? É, não sei os dois, é quase igual, só que... É, quase igual. É, um é da Ferrari e o outro não. É isso, cara. Já abri errado aqui, já. Olha isso aqui, Thiago. Não, cidadão tributário. Tá, então esse aí, então, é... É da porta. Mas então esse aí é o dele mesmo, esse aqui é do Renato. É, guarda esse aí, então. Ó, esse aqui é da outra porta. Nossa! Ah, pensei que tava saindo o carro. Nossa, a Leona vai ter que botar em dois isso aqui, viu? É, isso. Coronado não tá aí. Não, Coronado não tá... Olha isso aqui, Tia, pra colocar. O que que é esse? É outro. Tipo, a colocada... Rapaziada. Oi, Elton. Cê gosta, né? Cê gosta, né? Eu gosto, velho. Eu acho que é contrário, hein, Titi. Essa parte aqui, ó. Lá de trás. Não, eu tô com cê. Mas é assim, ó. Tá vendo? Mano, na hora... Essa parte é da roda, ó. Coloca pra trás. Entendeu? Aqui, ó. Nessa quina. Ó, abaixa. Abaixa. É isso? Não, mas abaixa mais. Isso, olha isso! É isso aí que cê quer? É. Olha isso, rapaziada. Tá te segurando, bebê? Mano. Que susto, cara! Nossa, o Jamie veio correndo atrás de mim, segurando a câmera. Vai. Nossa, vai ficar louco isso aí, hein? Não, gente. Eu tô fazendo pra ficar massa, Thiago. Não deixa tudo do lado, não, tá? Não, vai, Thiago. Puxa aí, puxa aí, vai. Ajeita aí. Aí, aí. Eu não consigo colocar, meu patinho. Aí, ó. Tô puxando. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, vai. O irmão não pode ver, não. Só depois que eu derrubar. Aí, molecada. Mano, vai ficar muito massa. Isso, moço. Meu Deus. Pra quem nunca colocou um adesivo na vida, Não, mas acaba massa demais. Hoje, ele fez retinho. Nem tem um, nem uma amassadinha. Aí, ó. Olha. Já dá pra ver por fora, já. Moço do céu. Vai ficar sensacional essa trollagem. Ainda vai matar a noite. Mas aí, eu vou falar que foi pro Thiago. Vai, Thiago. O que foi pro Thiago? Nossa, olha isso. Mano do céu. Vai dar. Não, nem dá pra ver. Olha isso, mano. Que massa, rapaziada. Mano do céu. Pera, pera. Thiago, volta, 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 volta. Boa, 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 boa. Thiago, tá perfeito, mano. Perfeito, Thiago. Parece que você nasceu pra isso, mano. Nossa, Thiago. Você é muito... Olha. Olha isso. Moleque do céu, olha isso, mano. Vamos pegar uma espada. De verdade, mano. Olha como que ficou massa, rapaziada. Legal. Vamos pegar outro e vamos falar do outro lado agora. Ficou muito bom. Boa, moleque. Mano, quero ver a cara dele. Vai ficar legal, vai ficar legal. Vai ficar massa. Depois eu tento arrancar as bolinhas. Bora. Exata. Eu voltei aqui porque o Renato tava gravando, tá ligado? Mano, ele tá gravando. Mano, tá uma massa demais isso aqui. Já tem uma porta franca também. Só que eu vim até participar da torta na cara do Renan. Nossa, que massa, mano. Mano, vai ser muito massa que na hora que acabar esse vídeo, a tolagem vai dar pro pra lá, tá ligado? Vai ser muito massa. Gordinho, ela só. O Boto, Boa, você também, né? Gordinho. Rapaziada, levei uma torta na cara. Agora, Renato, você tá ferrado na minha mão, que eu vou lá terminar sua trolagem. Desgramado. Uma hora aí, Thiago. Pergunta do meu tempo. Rapaziada, acabou ali. Eu não vou falar quem ganhou, mano. Foi muito massa. Mano, levou uma tortada na cara, rapaziada. Você levou também, né, Gui? Quem levou? Para de... Ô, Thiago, tá voltando torta até agora. Rapaziada, mano, voltamos pro carro do Renan. Mano, segura. Não, é assim, ó. Tá me explicando aí. Coloca, segura aqui. Tá, vai. Eu vou segurar aqui. Vai dar certinho, vai. Mais pra baixo, nego. Mais pra baixo aqui. Isso. Tipo, essa é a voltinha, tá ligado? Ah, tá, essa é a voltinha. Isso. Mais pra cima um pouquinho. Mais aqui? É, acho que ali, né? É isso aí mesmo? Isso. Ó. Puxa essa parte aqui pra mim, Deus. Aí, Deus. Não, cuidado, aí segura um pouquinho. Abaixa aqui. Baixa. Abaixa um pouquinho. Aí, deu. Ué? É aí, mesmo. Ui. Que delícia. Opa. Isso, Léo, devagarzinho, devagarzinho. Ui, rapaziada. Foi, boa. Aí, rapaziadinha. Vai, eu vou puxando devagarzinho, Léo. Vai que eu vou puxando devagarzinho, vai. Isso, isso. Isso, isso. Boa. Trabalhei aqui, trabalhei aqui. Boa, boa. Ai, meu Deus. Só que eu quebrei o carro dele. Vai indo, vai indo, vai indo. O que que chegou aí? A Irene? É, minha mãe. Vai, vai indo, Léo, vai indo. Vai, ó. Tô soltando, tô soltando. O Thiago, ele já tá ali. Último final, último final, último final. Já tá dando certo, hein, Ti? Vai, Ti. Vai, Léo, vai. Último finalzinho, vai. Você vai puxando. Boa, boa, boa. Aí, ó. Boa. Boa, rapaziadinha. Parece que você trabalhou com o envelopamento. É, rapaziada. Aqui, ó. Liso. Nossa, nós domina. Olha isso, Gui. Cara, isso aqui é bom vento, cara. Isso aqui é pro trabalho aqui, né? Um segura e outro puxa. Fica quietinho, vagabundo. Não é pra contar, cara. Vagabundo. Não sei se você vai lá pra dentro. Tiaguinho. Tá ficando um deles. Tiaguinho. Rapaziadinha, olha como que tá ficando isso, velho. Vou segurar aqui pra não descolar. Trabalho de mágicas. Oi, peraí, deixa eu botar aqui. Como tá ficando aí na frente, Ti? Tiaguinho. Tá ficando um deles. Ai, você só colou ali, ó. Ficou bravo. Ó, o meu ficou muito melhor do que o Tiago. Cara, você parece que pegou fogo, né? Mano. Ah, mas tá bom. Ele vai tirar depois, né? Eu não vou querer deixar isso aí. Se ele deixasse assim, ia ficar legal, hein? Olha isso, rapaziada. Como muda o carro, né? Por que que um adesivo só já muda tanto o carro, né? Muda, moço. Ah, parece que eu coloquei o contrário. Não, tá certo. Tá certo. O meu ficou assim também. Ah, é verdade. Aí, neguinho, ó. Nossa. Viado, olha a lateral do carro. Deixa eu ver. Olha isso. Mano, ficou massa, hein, moço. Agora vamos colocar o chute. Que chute? Ah, esse aqui, ó. Ah, o chutezinho. Um lateral tipo na porta aqui. Tipo assim, ó. Igualzinho no... Assim? Isso, igualzinho no... Nossa, olha isso, rapaziada. Nossa. Aí você pode arrancar. É pro seu vídeo, né? Deixa eu ver. Tem um tribal? Não, esse é da Ferrari. Deixa eu ver. O Jamie, cuidado. Nossa, olha isso aqui. Deixa eu ver. Não é pegar isso aí, não. Calma, é que você não sabia que era da Ferrari, né? Não, achei que ia colar também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais outro. Na verdade, tem mais. Tinha que ter mais pra colocar nos vidros. Que eu comprei pra colocar nos vidros também. Você tem que ter comprado um grandão desse aqui. Chute, desse aqui, ó. Aonde? Do vidro? É. Mas eu acho que eu tenho do vidro. Do vidro tem mais lá, não tem? Que eu comprei. Rapaziadinha, olha o tanto que eu tenho. Eu tenho esses aqui pra colocar na porta, tá ligado? Tia, ó. Esparco. Ó. Que Deus abençoe. O rolê. Tá, já eu chegar cheio do... Mano, deixa eu ver. Do humildade. Livra de todo mal. Humildade. Ó, tudo a ver com o Revan, isso aqui, hein? Videogame, hein? Ah, esse aí é pra colocar ali, ó. É isso. É esse mesmo, ó. Vai, vamos colocar. Controle, ó. Ó, Deus no controle do foguete. Nossa. É esse mesmo, vamos. Vai, aqui em cima, hein, Tia. É isso. É isso aí, tá aí atrás. Deus no controle do foguete. Deixa aí. Mede aí até onde vai ficar o Deus. Aqui, ó. Mais ou menos quatro dedos e um dedo. Quatro dedo, então... Um pouquinho dá pra ir? Quatro dedos e um dedo. Mais um pouquinho. Agora ficou quatro, cinco mais. Aí, aí. Pelé. Ó, espera que eu vou colar aqui, tá? Tá. Foguete. Esse aqui vai ficar babíssimo. Uhum. Segura. Segura. Aí. Vai soltando de levinho conforme eu for passando a mão. Pô, filho, isso aqui é só um envelopador, ó. Ó. Puxa aí agora esse negócio. Vou puxar. Tiaque, você é bom, hein, mano? Vai. Olha, mano. Ju, ó. Esse daqui vai ficar massa. Não, esse aqui tem que ficar certinho. Agora o de Porsche. É a Porsche. É a sua? É. É roubando só a Porsche. Nossa, Tiaque, ficou. Ler. F***o, pai. Fala. F***o, né? Fala. Agora eu vou tirar. Nossa, do céu. Ó. Mano, esse aqui passa aí. É o que eu pus. Esse aí cruza. Nossa, Tiaque. Olha isso, rapaziada. Mano do céu. O bom que ficou... Retinho. Você tinha que ter subido. Você é muito burro. Vocês pensaram na distância um do outro, mas não pensou no... Eu não vi. Ah, Léo. Ia ficar certinho. Mas ficou massa. Eu gostei. Tá bom, então. Mano, olha isso. Como que tá ficando o carro do Renan, rapaziada. Ô, você mancara? Eu acho que tá faltando alguma coisa. Mano, aqui no meio. Tem alguma coisa pra colocar assim? Tipo, deixa eu ver. Eu vou colocar esse Deus F.O. aqui atrás, ó. Não. Esse aqui. Aqui, ó. Assim? Eu acho que tá aqui. Isso, né? Uhum. Aqui, né? É. É, massa também. Gostei. Tá. Mano, deixa eu colocar esse aqui. Isso é mais fácil. Você arranca tudo, já chega, cola, papo. Vamos pro meu pão doce. Ó, rapaz. Nossa, ficou massa aqui, Tiaque. Nossa, foi um detalhezinho. Vou colocar outro aqui. Que Deus é fiel. Vou colocar bem no cantinho, assim, ó. O meu é o carro de tio. Ó. Massa, hein? Chama, F.I. Esquece, ó. Opa, lá ficou certinho. Gostei, tô gostando. Nossa, Tiaque. Aí, você zoou ele. Aí, você zoou ele. É chocolate, hein? Ganha quantos desse? Bastante? Ganhei. Nossa, pior. Vai ficar feio? Não vai ficar feio, não, F.I. Você nem sabe de adesivo. Tiago enviou roupamentos. É. Ó. Tiago, como é que você fala que um negócio desse aqui ficou feio aqui? Ficou bonito, hein? Ó. Ih, ó. Você não entende de arte, não. Mano, esse aqui... Sai aqui, eu acho. Vou colocar aqui, ó. Nossa, vai ficar lindo. Mano, é esse aqui e já era, hein, rapaziada. Tem que colocar um recaro nesse aqui. Recaro? É. O banco dele parece que era um recaro, mas não é. É da M2, né? É o original. Vai ficar feio, hein? Acabei de colocar esse adesivo aqui, ó. Tá escrito livrar-me de todo o nome, hein? Vou tirar, ó. Vai ficar aqui, ó. Aí, livrar-me de todo o nome. Caramba, esse adesivo é seu. Rapaziada, é isso. Mano, olha como que ficou, então, o carro do Renan personalizadíssimo. Eu gosto de corrida. E eu acho que ele vai gostar, mano. De verdade mesmo, porque... E esse aqui ficou o carro do meu amigo, mano. Personalizado, mano. Ficou muito massa, de verdade. E agora eu quero ver. Ô, nego, vem cá, vocês. Vê se ficou bom. Vê se ficou bom, tipo, só ver. Saudades coronadas. Ficou bom? Não, mas aqui não é profissional, né? Não, mas se eu não tiver essas bolhas, eu acho que ficaria legal. Eu não achei feio. Eu também não achei, viu? É essa a intenção. Não ficou feio mesmo, não. Não, ficou massa, não ficou? Olha a frente, olha o que fiz. Ô, Deus abençoe o olho. Isso aqui tem que ser... Nossa, você nunca jogou Need for Speed, não? Cala a boca, eu quis fazer aí. Foi burro, eu tenho que ir de outro lado. Aqui já está escrito, livrar-me de todo o nome, hein? Ó, chama, filho. Não, o bagulho ficou bravíssimo. Rapaziada, é essa aqui então, mano. Ficou o carro do meu amigo Renan Fiorini. E eu... Hã? Ai! E eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês verem como que ficou essa arte. Rapaziadinha, e assim ficou então, mano. A-B-M-D-A. O que que colocou isso aqui? O que que colocou? Ah, foi o teco. Foi, você que foi, né? Foi o teco. Mano, ficou muito bom. Mano, eu acho que o Renan não vai gostar do bagulho. Eu acho que ele vai tirar na hora. Mas, moço, ficou bravíssimo. Setoном. É o teco que ficouormizando. Eu vou pegar nela e se parviolent. Bom, eu acho que você tem que usar goldef. É aonde eu já pedemler. É o teco, né? É o teco, né? èteos. É providei amounté..